E neste momento, chegando a sétima luta desta noite, com oitenta e quatro quilos da categoria, o luta principal com o evento e o último luta da noite, no comando do árbitro Cláudia, Barbosa e equipe gostariam de duvidar o atleta para o corner azul da equipe de um palmo franco, ele, o MyCode! E neste momento, chegando a sétima luta desta noite, com oitenta e quatro quilos da equipe de um palmo franco, ele, o MyCode! E neste momento, chegando a sétima luta desta noite, com oitenta e quatro quilos da equipe de um palmo franco, ele, o MyCode! E neste momento, chegando a sétima luta desta noite, com oitenta e quatro quilos da equipe de um palmo franco, ele, o mistake que oferece agora, Amém. Amém. Todos os aceitos deste evento. Arriba-se na vasilina. Lá com... Amém. E no reverendo, convidamos uma preta da equipe... Daqui o banco. Eu... Para enfrentar... O... O... Michael McCutti... Versus... Cleiton... Jacó. O... 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 O O... O E vem aí, ela, a Mãe da Sua, a Passa com Santo Reminha, a Luciana Paz Alcante, da 7ª liberte, e de 2ª liberte, A 21ª liberta, a vinculpa, com a e-mail, a Passa com Santo Reminha, Rua Maza. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.